Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você sofre com média aritmética, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender média aritmética em poucos passos. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história com a média aritmética vai ser diferente. Você, com o método MPP, vai poder usar esse assunto a seu favor na hora da prova. Beleza? Então, pessoal, sem muito lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olha aí na telinha, pessoal. Média aritmética para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Se você está fechado com matemática para passar, coloca aí no bate-papo agora a hashtag somos todos MPP. Beleza? Está fechadão? Curte o nosso trabalho? Coloca aí a hashtag somos todos MPP. Beleza? Recadinho de sempre para a gente já começar a nossa aula. Vamos lá. Primeiro deles, né? O de sempre. Baixe o material da aula. Caso o Júnior já tenha colocado aí, eu vou pedir para ele colocar novamente. Então, baixe o material da aula. Aproveite já para você ir baixando, porque é legal que você tenha o material para você ir acompanhando a aula. Então, repetindo. Baixe o material da aula. E claro, caso ainda você não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso, né? Vai chegar um recadinho aí para você. Agora, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, sem mais, mais, mais. Vamos começar a nossa aulinha. Então, está aí, pessoal. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Média aritmética simples. Vamos lá. Mentalmente, já vem a fórmula na tua cabeça. Todo mundo, eu sempre falo isso, todo mundo, alguma vez na vida, já fez o cálculo da média aritmética simples. Pô, o que que já vem na sua cabeça? Pô, para achar a média, o que que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que somar, né, os elementos do meu conjunto de dados e dividir pela quantidade. Simples assim. É muito fácil você fazer o cálculo da média. Vamos supor que o seu conjunto de dados tenha cinco elementos. Cinco elementos. Como é que você vai achar a média? Você vai somar os cinco, né? Vai ser a soma dos cinco, dividido por cinco. Seu conjunto de dados tem seis elementos. Vai ser a soma dos seis, dividido por seis. Vinte elementos. Vai ser a soma dos vinte, dividido por vinte. Então, amarrando aqui a formulazinha. Média vai ser igual a soma, dividido o que, Marcão? Pela quantidade. Simples assim. Então, média é a soma dividido pela quantidade. Então, vou contar aqui quantos elementos tem o meu conjunto de dados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, como é que eu vou achar a média desse conjunto de dados? Vai ser a soma dos dez, dividido o quê? Por dez. Então, não perca tempo. Já mete bronca. Então, média. Como é que eu vou achar a média desses dez elementos? Média vai ser igual a soma dos dez, dividido por dez. Esse x com a barrinha em cima é a simbologia de média, tá? Então, como é que eu calculo? Primeiro passo aqui é somar. Então, vamos lá. Um mais um, dois. Dois mais dois, quatro. Quatro mais dois, seis. Mais três, nove. Mais três, doze. Mais três, quinze. Mais quatro, dezenove. Mais quatro, vinte e três. Mais sete, trinta. Então, a média desse conjunto de dados vai ser trinta, dividido por quanto? Por dez. Trinta, dividido por dez, Marcão, vai dar três. Zero trauma. Então, a média, no primeiro exemplo, seria três. Então, o que que é média, pessoal? É isso aí, exatamente isso. Da questão mais fácil, a questão mais difícil, a ideia é essa. O que que é a média? É a soma, dividido o quê? Pela quantidade. Agora, vamos a mais um exemplo pro cálculo de média. Agora, o exemplo tá mais contextualizado. Agora, tem um textozinho ali e tem uma interpretação. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se tá cortando ali. Não. Vamos lá ao exemplo dois. O consumo médio de um determinado produto ao longo do primeiro semestre de 2019 foi de trinta e seis unidades. Então, ele tá falando que o consumo médio no primeiro semestre foi de trinta e seis unidades. Legal. Já a quantidade consumida mês a mês desse produto em alguns dos demais meses desse mesmo ano pode ser verificada na tabela a seguir. Aí, todo mundo tá vendo. Julho, quarenta, né? Agosto, trinta e oito, até novembro, né? Que foi trinta e quatro. Considerando que no segundo semestre, o consumo médio... Deixa eu apagar aqui porque ficou meio torto, eu tenho um toque. Vamos lá. Considerando que no segundo semestre, o consumo médio do semestre anterior foi mantido. Considerando que no segundo semestre, o consumo médio do semestre anterior foi mantido. da quantidade de unidades consumida em dezembro de 2019 foi. Então, pessoal, pra achar a média, vamos lá, do segundo semestre, eu preciso aqui saber o consumo do mês de dezembro, porque a tabela só vai até novembro. E pra completar o semestre, eu preciso de seis meses, ó. Temos cinco meses aqui, ó. Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, pra completar o semestre, eu preciso, né, do valor de dezembro, correto? Zero trauma até aqui. Só que dezembro, não sabemos o valor que foi consumido. Então, quando a gente não sabe, né, a gente chama de x. Então, em dezembro, consumiu ali x unidades. Mas só que já tem como a gente achar a média. Já tem como a gente fazer, melhor dizendo, o cálculo da média. Por quê? Ele falou que a média, né, no segundo semestre, foi a mesma do primeiro. E a média do primeiro semestre foi quanto? Trinta e seis. Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Como é que a gente acha a média? A média, Marcos, você já trocou uma ideia com a gente. Média. Média é a soma dividida o quê? Pela quantidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para encontrar a média do segundo semestre. Eu vou somar quarenta mais trinta e oito mais trinta e dois mais trinta e cinco mais trinta e quatro e mais x. Então, eu vou somar aquela galera. Só que para achar a média, eu tenho que somar e dividir pela quantidade, não é isso? Então, a média seria aquele somatório a soma dos seis meses das unidades consumidas nos seis meses dividido por seis porque falou em média, tem que dividir. Você não pode esquecer disso. Eu vou somar só que no final tem que dividir. Então, vai ser a soma do que foi consumido dos meses dividido por seis porque é um semestre. Então, vamos lá. Fazendo ali o cálculo. quarenta mais trinta e oito mais trinta e dois mais trinta e cinco e mais trinta e quatro isso daí vai dar quanto? Vamos lá. Deixa eu aumentar a temperatura aqui que está bravo. oito mais dois dez mais cinco quinze mais quatro dezenove vão um mais quatro cinco mais três oito oito mais três onze mais três quatorze mais três dezessete então a soma do consumo nos seis meses seria cento e setenta e nove mais x só que para encontrar média é a soma dividido pela quantidade então vai ser cento e setenta e nove mais x dividido por seis por que dividido por seis? porque é um semestre um semestre tem seis meses então isso tem que ser igual a trinta e seis por que? porque ele fala lá embaixo que o consumo do segundo semestre é o mesmo olha o que ele diz lá embaixo considerando que no segundo semestre o consumo médio do semestre anterior foi mantido ou seja a média do segundo é igual a média do primeiro por isso que eu equacionei aquilo ali agora brincadeira de criança né o seis está dividindo vai passar para o outro lado o que? multiplicando então vai ficar cento e setenta e nove mais x igual a trinta e seis vezes seis quanto é que dá trinta e seis vezes seis? vai dar duzentos e dezesseis então x vai ser igual a duzentos e dezesseis menos um sete nove x vai ser igual vamos lá tem que fazer a quantia quanto é que dá duzentos e dezesseis menos cento e setenta e nove coloca aí no bate-papo para mim quero a sua participação vamos lá vamos lá vai pedir emprestado dezesseis menos nove vai dar sete dez menos sete vai dar três então x é igual a trinta e sete então em dezembro foram consumidas aí quantas unidades desse produto trinta e sete então essa seria a resposta desse exemplo dois legal? vamos a mais um exemplo simbora estou indo passo a passo para você realmente aprender essa bagaça olha aí em uma pesquisa a média aritmética das idades de um grupo com vinte e um agentes é de trinta anos no dia seguinte Paulo se aposentou e setenta anos e deixou o grupo depois da aposentadoria de Paulo a média aritmética das idades em anos do restante dos agentes será pois esse tipo de probleminha cai muito em prova qual é a jogada pessoal? ele fala no início o seguinte que a média aritmética das idades de um grupo com vinte e um agentes é de trinta anos vamos lá como é que a gente calcula a média de vinte e um agentes sem rodeios vai ser a soma das vinte e uma idades dividido por vinte e um ou seja esse cálculo me dá a média então eu vou pegar essa fração e vou igualar a quanto? a trinta vou pegar a fração vou pegar a fórmula e vou igualar a trinta porque essa é a fórmula da média média das trinta idades vai ser a soma das trinta idades dividido por trinta média das cinquenta idades de cinquenta soma dos cinquenta dividido por cinquenta ou seja a fórmula a ideia é a mesma como aqui são vinte e um agentes então para achar a média vai ser a soma das vinte e uma idades dividido por vinte e um beleza aí o que eu vou fazer aqui pessoal está dividindo vai passar para o outro lado o que? multiplicando então S21 vai ser igual a trinta a trinta vezes vinte e um trinta vezes vinte e um vai dar seiscentos e trinta então a soma das idades dos vinte e um agentes é quanto? seiscentos e trinta só que o Paulo ele se aposentou o Paulo se aposentou aos setenta anos e o Paulo deixou o grupo então agora eu não tenho mais vinte e uma pessoas eu tenho vinte pergunto aos senhores quanto vale a soma das idades dos vinte restantes? tinha vinte e um o Paulo se aposentou ele tem setenta anos ele saiu do grupo então agora eu não tenho mais vinte e uma pessoas eu tenho vinte aí a minha pergunta é a seguinte quanto vale esse somatório? tem como encontrar a soma das vinte idades restantes? e aí quanto seria esse somatório? e aí o que eu tenho que fazer para encontrar essa soma? vamos lá pessoal vamos lá o Paulo não se aposentou e o Paulo tem quantos anos? setenta então para saber a soma das idades dos vinte restantes é só eu pegar seiscentos e trinta e diminuir de quanto? de setenta fazendo essa subtração eu encontro o somatório da idade dos vinte restantes simples assim então seiscentos e trinta menos setenta vai dar quinhentos e sessenta tá frio aqui cara deixa eu aumentar essa temperatura aqui Renato fica me zoando então pessoal a soma dos vinte restantes vai ser igual a quanto? quinhentos e sessenta agora eu posso encontrar a média qual vai ser o valor da média dos agentes né que ficaram vai ser a soma dos vinte dividido por vinte por que? tinha vinte e um pensa comigo vinte e um uma pessoa se aposentou então sobraram vinte então como é que eu acho a média das vinte pessoas que restaram é a soma dos vinte dividido por vinte só que a soma dos vinte que restaram já está ali quanto vale a soma dos vinte que restaram pô Marcão vale quinhentos e sessenta quinhentos e sessenta vale quinhentos e sessenta então vai ficar quinhentos e sessenta dividido por quanto? por vinte facão no zero né pô pô organizando ali a bagunça ficou cinquenta e seis dividido por dois cinquenta e seis dividido por dois vinte e oito então a média das idades dos agentes que restaram né que ficaram né no grupo vai ser quanto? vinte e oito legal? então pessoal tá aí mais um exemplozinho pra conta e vamos lá agora da média aritmética simples vamos para a média aritmética ponderada beleza? vamos agora para a média aritmética ponderada aí você já te aconselho né a memorizar já anotar melhor dizendo já monta um resuminho aí já monta aí do seu lado né a fórmula da média aritmética ponderada tá anota aí essa fórmula porque ela é importante tá então média ponderada é essa formulazinha aí você já vai entender a fórmula eu vou criar aqui um exemplo que eu vou deixá-los aí de cara pro gol você já vai pegar a ideia da média ponderada vamos supor que a prova de um concurso seja dividida em duas partes temos a parte de conhecimentos de conhecimentos me fugiu me fugiu aqui a palavra temos a parte de conhecimentos gerais e temos a parte da prova de conhecimentos específicos tá aí vamos supor que o guerreiro na prova de conhecimentos gerais tenha tirado uma nota 7 e na prova de conhecimentos específicos ele tenha tirado nota 3 só que lá no edital né o cara já amarrou tudo no edital ele falou que a prova de conhecimentos gerais tem peso 1 e a prova de conhecimentos específicos tem peso 4 então como é que eu acharia a nota desse candidato vamos lá conhecimentos gerais ele tirou nota 7 e essa prova tem peso o que? 1 no conhecimento específico ele tirou nota 3 só que essa prova tem peso o que? 4 aí eu quero saber a média desse candidato olha como é fácil o que a gente vai fazer aqui para achar a média vamos ter que aplicar a ideia da média ponderada qual é o bizu para aplicar a média ponderada? é muito fácil você vai multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso você vai multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e vai somar esses produtos feito isso somou ali os produtos você vai dividir pela soma dos pesos simples assim então colocando essa fórmula em prática como ficaria? eu vou pegar ali cada nota e vou multiplicar pelo seu respectivo peso eu vou somar então vai ficar ali 7 vezes 1 mais 3 vezes 4 e depois eu vou dividir pela soma dos pesos eu vou somar aqui os produtos e depois você não pode esquecer do seguinte você tem que pegar esse somatório dos produtos que seria o somatório dos produtos você está multiplicando cada nota pelo seu respectivo peso então você vai pegar esse resultado e vai dividir pela soma dos pesos ou seja você vai dividir por 1 mais 4 aí ficou fácil média ponderada vai ser igual 7 vezes 1 vai dar 7 3 vezes 4 vai dar 12 1 mais 4 5 então média ponderada vai ser igual a 19 dividido por 5 19 dividido por 5 vai dar 3 3 vezes 5 15 para 19 4 coloco 0 e a vírgula 40 dividido por 5 8 o resto 0 então daria ali 3 3.8 então a média desse candidato nesse concurso foi 3 ponto 8 legal? então repetindo média ponderada como é que você vai aplicar essa forma? primeiro passo você vai multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso ou seja cada nota pelo seu respectivo peso beleza depois você vai somar legal feito o somatório ali dos produtos você não pode esquecer de dividir pela soma dos pesos tá? você tem que fazer lá o produto né? multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e depois você vai dividir pela soma dos pesos você não pode esquecer disso você vai dividir pela soma dos pesos legal? então vamos lá mais um exemplo aqui para a gente amarrar a média ponderada em um concurso um candidato deve submeter deve ser submeter a uma prova escrita a uma prova oral e a uma prova prática a prova escrita tem peso 2 a prova oral tem peso 3 e a prova prática tem peso 4 se um candidato obteve notas iguais a 7 5 8 nas provas escrita oral e prática respectivamente então a média final desse candidato então é média ponderada vamos lá como é que a gente calcula a média ponderada primeiro passo eu vou pegar cada nota e vou multiplicar pelo seu respectivo peso não é isso? nota 7 na prova escrita qual é o peso da prova escrita? vamos lá a prova escrita está aqui ela tem peso o que? 2 então vai ficar ali 7 vezes 2 mais aí eu vou fazer o produto da prova oral com o seu respectivo peso qual é o peso da prova oral? está aqui 3 então vai ficar ali na fórmula 5 opa deu chabum na caeta vai ficar 5 vezes 3 mais agora a nota da prova prática foi 8 aí eu tenho que multiplicar pelo peso qual é o peso da prova prática? 4 então vai ficar 8 vezes 4 só não pode esquecer de dividir você vai dividir pela soma dos pesos que seria 2 mais 3 mais 4 acabou média ponderada vai ser igual 7 vezes 2 14 5 vezes 3 15 8 vezes 4 32 dividido pela soma dos pesos 2 mais 3 5 5 mais 4 9 fazendo aí a continha 14 mais 15 vai dar 29 29 mais 32 vai dar 61 61 dividido por 9 vai dar 6 ponto 7 aproximadamente então a nota desse candidato nesse concurso seria 6 ponto 7 legal? essa é a ideia da média ponderada é muito fácil pessoal é só você memorizar a formulazinha primeiro passo você vai multiplicar cada elemento cada nota pelo seu respectivo peso e vai somar feito isso você não pode esquecer de dividir você vai dividir sempre pela soma dos pesos vai montar a continha claro tem que estar em dia com a matemática básica tem que saber fazer a continha 61 dividido por 9 tem que estar em dia com a matemática básica vai dar 6 server 9 vai dar 54 não é isso? 54 para 61 está faltando 7 coloco 0 e a vírgula 7 vezes 9 vai dar 63 para 70 está faltando 7 então vai ficar 6,777 está bom aquela aproximação ali então a média dele seria aproximadamente 6,7 então no final vai ter sempre uma pontinha então tem que estar em dia com a matemática básica pô Marcão estou gostando estou gostando dessa aula pô legal mas pô eu fiquei chateado agora com a média ponderada estava tão lindo é é isso aí pessoal pode piorar? pode piorar mas você não vai desistir a ideia aqui não é fazer você desistir aqui a gente vai do básico ao avançado é igual do nosso curso a gente começa ali no Reng Reng e vai evoluindo no decorrer da aula né mas esse método Marcão mas esse método que você e o Renato toda hora falam ah mas o método MPP para cá método MPP para lá pô isso realmente funciona? está mudando realmente a vida das pessoas? qual é a prova que você pode né mostrar o que você pode demonstrar aí para a gente né que realmente que você pode mostrar perdão para a gente para validar aí o método para mostrar que realmente funciona são os relatos dos nossos alunos né esse é o nosso combustível que faz a gente estar aqui todo dia e para mostrar para você que o método ele muda a história da vida das pessoas está aqui dois relatos né dois depoimentos bem pequenos né de dois alunos né do nosso curso matemática turbinada 2.0 tá amanhã fecham né as inscrições então quem quer estudar pela matemática turbinada né fique atento porque amanhã é o último dia então vamos lá olha aí pessoal olha o depoimento do Aldecir Menezes rapidex não entendia nada de matemática mas depois de conhecê-los tudo mudou agora a vontade de vencer é grande obrigado olha o depoimento da Patrícia crespo evangelista estou colocando minhas expectativas em vocês creio que vou aprender tudo com vocês e sair de onde eu trabalho e conseguir a tão esperada estabilidade então pessoal as pessoas realmente confiam no método e a gente sabe né a entrega dos sonhos estamos aqui trabalhando com sonhos né das pessoas então a gente realmente faz um material qualificado então se você está se preparando aí para o TJ São Paulo a antecipação ela vai fazer toda a diferença tá e no final dessa aula eu vou falar do nosso curso tá que já aprovou milhares e milhares de alunos agora voltamos aqui para a realidade questões de prova vamos lá vamos agora testar os nossos conhecimentos com algumas questões de prova olha aí a primeira a média aritmética simples das idades de 5 pessoas de uma mesma família é 20 anos se dois membros dessa família são irmãos gêmeos ou seja tem a mesma idade e a média das idades dos outros três membros dessa família é 24 então a idade de cada irmão gêmeo é vamos lá pessoal qual é a jogada aqui como é que a gente calcula a média né de 5 pessoas é a soma dos 5 dividido por 5 já trocamos essa ideia antes então isso daí tem que ser igual a 20 beleza tá dividindo vai passar para o outro lado multiplicando tranquilão na nave qual é a conclusão que nós chegamos que a soma das idades das 5 pessoas é igual a 100 porque 2 vezes 20 vai dar 100 mas aí eu vou abrir aqui para você entender o contexto o que é S5 é a soma das idades dos 5 ou seja da idade das 5 pessoas dessa família então vamos lá X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 tem que ser igual a 100 em outras palavras seria isso a soma dos 5 seria isso só que ele fala o seguinte para a gente que dois membros da família são irmãos gêmeos e a média das idades dos outros 3 é 24 então o que eu vou fazer aqui pessoal vamos considerar que X1 e X2 sejam os gêmeos eu vou colocar aqui gêmeos e X3 X4 e X5 sejam os outros 3 membros só que ele falou que a média das idades desses 3 membros é 24 então como é que a gente acha a média das idades de 3 pessoas é a soma dos 3 dividido por 3 isso vai dar quanto? 24 um abraço né? já tem como eu descobrir a soma dessas 3 idades 24 vezes 3 vai dar quanto? 72 então eu já sei que X3 mais X4 mais X5 vale quanto? 72 aí pessoal já tem como eu descobrir a idade dos gêmeos porque se esses caras são gêmeos eles possuem a mesma idade então como ficaria essa equação aqui? ficaria X mais X mais 72 igual a 100 lindo hein? lindão o que eu vou fazer agora? zero trauma X mais X vai dar 2X 100 menos 72 por que 100 menos 72? deixa até eu sair daqui ó por que 100 menos 72 pessoal? porque o 72 vai passar para o outro lado e quando ele passa para o outro lado ele passa o que? subtraindo né? trocando de sinal então 100 menos 72 vai dar 28 X vai ser igual a 28 dividido por 2 que vai dar 14 então a idade de cada irmão gêmeo irmão gêmeo é quanto? 14 anos gabarito letra A D aprovado no meu concurso zero trauma? molhei aqui a palavra vamos lá passamos aí para a próxima questão vamos lá deixa eu voltar aqui olha aí a próxima questão um determinado aluno do ensino fundamental no segundo bimestre tirou as seguintes notas 4 6 7,5 e 5 sabendo que a primeira e a segunda nota tem peso 1 e a terceira e a quarta nota tem peso 4 qual a nota final desse aluno no referido bimestre? aí pessoal vai entrar a ideia da média ponderada já trocamos uma ideia como é que a gente encontra a média ponderada? primeiro passo você vai multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e vai somar depois você vai pegar esse somatório e vai dividir pela soma dos pesos você não pode esquecer disso no final tem que dividir pela soma dos pesos então vamos lá vamos lá pessoal a primeira e a segunda nota tem peso o que? peso 1 então está aqui primeira segunda terceira e quarta nota então a primeira nota foi 4 e ela tem peso 1 então vai ficar 4 vezes 1 mais a segunda nota a segunda nota foi 6 e ela também tem peso 1 então vai ficar 6 vezes 1 mais a terceira nota foi 7,5 só que a terceira e a quarta nota tem peso 4 então vai ficar 7,5 vezes 4 mais vamos lá a quarta nota foi 5 só que ela também tem peso 4 então vai ficar 5 vezes 4 isso dividido por quanto? pela soma dos pesos 1 mais 1 mais 4 mais 4 aí pessoal virou matemática básica média ponderada vai ser igual 4 vezes 1 vai dar 4 6 vezes 1 vai dar 6 7,5 vezes 4 vai dar 30 5 vezes 4 vai dar 20 isso dividido por quanto? 1 mais 1 2 2 mais 4 6 6 mais 4 10 0 trauma média ponderada vai ser igual 6 4 com 6 10 mais 30 40 40 40 mais 20 60 então vai ficar 60 dividido por quanto? por 10 60 dividido por 10 vai dar quanto? 6 olhando lá as opções gabarito letra B de bola então é uma pessoa muito tranquila é só você anotar aí toda vez que você resolver a questão anotar a formulazinha e correr para o braço vai multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e vai somar aí você vai ter ali um somatório desses produtos feito isso você vai dividir esse somatório pela soma dos pesos não pode esquecer disso no final tem que dividir pela soma dos pesos legal? tem mais uma questãozinha aqui para a gente fechar com chave de ouro olha aqui questãozinha bonita vamos lá certa competição tem 6 etapas eliminatórias sabe-se que a média aritmética do número de pessoas que participaram da primeira e da segunda etapa é igual é igual ao quádruplo da média aritmética do número de pessoas que participaram de cada uma das quatro etapas seguintes desse modo a razão entre o número de pessoas que participaram da primeira e da segunda etapa e o número total de pessoas que participaram dessa competição é de pessoal lágrimas vão rolar já estou sentindo aí o olhinho lacrimejando né olhinho igual da Hello Kitty né aquele olhão gigante assim desesperado é porque você é um aluno agoniado você não quer pensar vamos lá vamos tirar uma wandinha aqui com essa questão vem comigo né ela realmente é a mais difícil de todas que a gente resolveu agora mas não é uma coisa impossível de se resolver vamos lá ele fala o seguinte aqui que foram seis etapas eliminatórias vou colocar aqui primeira segunda terceira quarta quinta e sexta vamos supor que nas duas primeiras etapas participaram x pessoas e nas quatro restantes participaram y pessoas não é isso? olha lá o cenário foram seis etapas nas duas primeiras participaram x pessoas e nas quatro etapas seguintes vamos considerar que participaram y pessoas vamos lá como ele está pedindo a média aritmética do número de pessoas vamos calcular aqui a média da primeira e da segunda etapa que eu vou chamar de mx a média da primeira e da segunda etapa vai ser o somatório do número de pessoas que no caso aqui é x dividido pela quantidade de etapas que no caso é dois porque foi a primeira e a segunda não é a média do número de pessoas então qual é o quantitativo de pessoas? x então número de pessoas x então vai ser x dividido por quanto? por dois por que dividido por dois? porque foram duas etapas é a média aritmética do número de pessoas das duas etapas ou seja da primeira e da segunda agora para saber a média das quatro etapas seguintes que eu vou chamar de m y o que eu vou fazer? a mesma coisa vai ser o número de pessoas que é y a mesma ideia o número de pessoas que é y dividido por quanto? coloca aí no bate-papo quero saber a média do número de pessoas das quatro etapas seguintes como é que eu vou achar essa média? eu vou pegar o número de pessoas que é y e vou dividir pela quantidade de etapas que nesse caso aqui foram quantas? quatro a terceira a quarta a quinta e a sexta só que aí olha que lindo olha o que ele fala para a gente aqui no probleminha que a média aritmética do número de pessoas da primeira e da segunda etapa é igual ao quadro da média aritmética do número de pessoas de cada uma eu chabum aqui na caneta de cada uma das etapas seguintes ou seja mx é igual a quatro my y aí é só jogar ali vai ficar x sobre dois é igual a quatro vezes y sobre quatro facão no quatro pow pow x sobre dois é igual a y em outras palavras x é igual a dois y deixa eu ver se cortou ou não dá para eu ficar ali no cantinho então qual é a conclusão que nós chegamos que a quantidade de pessoas que participaram que participou perdão da primeira e da segunda etapa é o dobro da quantidade de pessoas que participou das quatro etapas seguintes ou seja x é igual a dois y aí pessoal um abraço já tem como eu matar aqui a questão o que ele está perguntando ele quer saber a razão entre o número de pessoas que participaram da primeira e segunda etapa para o número total de pessoas que participaram da competição vamos lá o número total de pessoas vai ser x mais y sim ou não só que x é igual a dois y então ali é a mesma coisa que dois y mais y que vai dar três y então esse é o total de pessoas quantidade de pessoas que participaram da primeira e segunda etapa é x só que x é igual a quanto dois y olha que legal aí pessoal tem como eu encontrar a razão razão é uma divisão deixa eu até fazer aqui colocar aqui uma divisória para a gente encontrar a razão então razão é uma divisão então vamos lá razão entre o número de pessoas que participaram da primeira e segunda etapa então o número de pessoas que participaram da primeira e segunda etapa é dois y sobre o número total de pessoas que participaram da competição que seria no caso ali três y facão no y pou pou a razão seria quanto dois terços deixa eu ver se cortou não olhando lá as opções gabarito letra a e essa foi a nossa última questãozinha mas eu não acredito que essa aulinha acabou marcão essa questãozinha aí deu tremedeira nas mãos hein lágrimas rolar eu sei disso mas o vídeo vai ficar aí e você com certeza vai poder rever essa questão várias vezes né e é isso pessoal isso é o que pode ser cobrado em média aritmética na provinha do TJ São Paulo a gente foi do básico até o avançado então para você que gostou da aula e está se preparando para esse concurso está aqui uma grande oportunidade para você mudar a história da sua vida né ah Marcão precisava de mais exercícios precisava de um acompanhamento mais especializado precisava de uma central de dúvidas então tudo isso você vai encontrar aqui no nosso curso e esse curso pessoal está mega ultra acessível e você mais do que eu sabe quanto antes você começar a parada com certeza o resultado né vai ser diferente vai ser diferente do que aconteceu nos outros anos a antecipação ela vai fazer a diferença não adianta ah Marcão nos outros anos esperava sair o edital para poder fazer o investimento beleza o que aconteceu você ficou reprobado então pessoal comece a estudar antes ainda mais para o concurso do TJ que geralmente mantém né ali o edital é sempre a mesma coisa não tem pegadinha o edital é sempre o mesmo então esse curso ele vai te levar para um outro nível e se você está interessado entra em contato com o Júnior beleza ele vai deixar aí o WhatsApp dele você entra em contato que ele vai te dar todo o suporte legal e para finalizar aqui a nossa aulinha eu vou te fazer um convite hoje 26 amanhã 27 27 do 10 terça-feira às 20 horas vai rolar um aulão ao vivo de juros simples e você com certeza é o nosso convidado então não deixe de participar já anota aí amanhã live vai ser ao vivo e cara vamos quebrar tudo sobre juros simples e para finalizar aqui a conversa a persistência é irmã gêmea da excelência então persista insista e não desista só uma coisa que eu já ia esquecendo entre para o nosso grupo do WhatsApp tá eu vou pedir para o Júnior colocar aí o grupo do WhatsApp a gente já deve estar até colocando tá mas o grupo também fica aqui no link tá na descrição do link na descrição do vídeo descrição do link na descrição do vídeo ah Marcão acabou o vídeo e não consegui então na descrição do vídeo a gente também deixa o link do grupo do WhatsApp tá por quê gostou das anotações eu vou disponibilizar o resumo dessa aula no grupo do WhatsApp então é importante que você entre para o nosso grupo do WhatsApp legal? então entre aí para o grupo do WhatsApp que lá vamos disponibilizar para você o material da aula beleza? então é isso aí um forte abraço espero que tenha gostado deixa o comentário aí no vídeo que isso é muito importante para a gente e matemática é o quê? para passar valeu pessoal abraço tchau